Olá, cursista! O glossário é mais um recurso disponível no ambiente virtual e escola. Normalmente, é utilizado para a construção e registro de termos ou conceitos sobre um determinado assunto ou tema de um curso. Para inserir um termo no glossário, é muito simples. Basta seguir os passos que apresentaremos a seguir. Vamos lá? Clique sobre a atividade Glossário. Leia o enunciado da atividade. Clique em Inserir novo item. Abrirá uma janela. Em Conceito, escreva o termo a ser inserido. Em Definição, escreva a definição, lembrando sobre a importância de se referenciar de onde retirou o conceito. Role a página. Clique em Salvar mudanças. A palavra inserida aparecerá na letra inicial correspondente no índice. Após a inserção, você poderá pesquisar os conceitos utilizando os seguintes filtros. Por ordem alfabética, por categoria, por data de inserção e por autor. Bons estudos! Música Música Legenda Adriana Zanotto